Quero falar pra você desse assassinato que aconteceu ontem, aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. A NPTV foi um dos primeiros veículos de comunicação a chegar no local, inclusive. Chegamos lá, o nosso parceiro Guilherme lá do Tanossai já estava lá também. Inclusive, passou o local pra gente dar ocorrência lá. E você vai receber todos os detalhes atualizados agora aqui no programa Tribune NPTV. Pode colocar as imagens, por gentileza aí, produção. Você vai acompanhar comigo aqui, gente. Olha só, pra você que está acompanhando aqui na tela da NPTV. O homem que foi assassinado em Santo Antônio da Platina ontem, roubou aí o atirador há 10 dias atrás, gente. Olha só, pode notar nas imagens aí, a gente colocou ali, a gente ocultou ali o corpo do rapaz, certo? Porque a nossa, aqui no programa Tribune NPTV, a gente não vive disso, não vive desse tipo de audiência. Que em outros veículos de comunicação você costuma ver, tá? Ó, o Instituto Médico Legal de Jacarezinho identificou na tarde dessa última quinta-feira, dia 19 e ontem, o homem morto a tiros pela manhã em uma chácara localizada no bairro Água da Aldeia, em Santo Antônio da Platina, durante suposta tentativa de assalto. Trata-se de Marco Antônio da Silva, de 37 anos, conhecido como Rato, que, segundo a polícia, teria roubado o atirador há 10 dias atrás, quando invadiu sua casa e levou mil reais. De acordo com a Polícia Civil, o homem que assassinou Silva é o aposentado Hélio Medeiros, de 79 anos, que na semana passada registrou boleto de ocorrência na 38ª Delegacia Regional de Polícia, informando ter sido vítima de assalto praticado por Rato. Nessa quinta-feira, ainda não se sabe se de madrugada ou pela manhã, o Rato teria aí voltado a casa do aposentado armado com o facão para roubá-lo novamente. Dessa vez, no entanto, o morador reagiu e atirou com uma espingarda de pressão contra o suspeito, que ainda tentou correr, mas morreu na escada da residência. Ao perceber que havia matado o suspeito, o aposentado fugiu do local. Seu advogado entrou em contato com a Polícia Civil e disse que ele irá se apresentar à justiça. Marco Antônio da Silva, o rato, possui passagens por furto, roubo e também extorsão. Seu corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Jacarezinho e será sepultado nesta sexta-feira na cidade de Santo Antônio da Platina. E você recebendo todos os detalhes aqui na tela da NPTV. Para você que está acompanhando a notícia aqui no YouTube, não se esqueça, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e se puder, comenta aqui embaixo também para ajudar o canal no YouTube da NPTV a crescer cada vez mais, beleza?